MÚSICA 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 Amém. 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 Essa glória. Vamos ouvir a Barol aqui. Isso, não glória a Jesus. A pastora Márcia, aleluia, de novo, aleluia, vai dando glória, um varão aqui de azul, vem com a terra, não sei disso, varão de azul, isso é, deixa a Deus te usar. Batalha do Vavaê, nessa terra, batalha do Vavaê, nessa terra. Batalha do Vavaê, nessa terra. Ficou sagrado por um pastor aqui no Rio, a pastor, o pastor me expulsou da igreja dele, não quis me dar documentação e eu fui para Brasília fazer a obra. E chegando lá em Brasília, Deus me deu ordem, abriu o Caesar de Pregação na casa da minha sogra e Jesus falou para mim, agora volta para o Rio de novo. Tu abriu a hora, eu me agradeço, agora volta para o Rio. E eu falei, Jesus como que eu vou para o Rio sem dinheiro? Saí lá de Brasília e vão com 20 reais no meu bolso. Jesus falou, vai que eu vou te garantir Quando eu cheguei, irmão, lá no metrô em Brasília Jesus falou, vai lá no caixa eletrônico e tira o extrato Quando eu tirei o extrato, tinha uma continha na minha conta Jesus falou, agora vai, compra passagem e vai pro Rio E aí eu não entendi por que Jesus me trouxe pro Rio Mas não questionei por Deus, deixei a minha esposa lá, minha filha vim E eu quero falar pra você que hoje, pra oniglória do Senhor Ontem, que já passou de meia noite O pastor da convenção, ele me consagrou de novo, a pastor Me deu a documentação, consagrou a minha mãe A gente abriu um ponto de pregação na casa da minha mãe Ele deu a documentação da igreja Sabe por que, irmão? Jesus, quando ele promete, ele cumpre Jesus, ele me curou do HIV, fiquei nove anos com HIV Eu moro no Itaguaí, ficava lá no centro de Itaguaí me prostituindo Eu era um travesti Todo mundo falou que não tinha mais jeito pra minha mãe Então, filho, não tem mais jeito, vai morrer Deixa ele de lado, minha mãe falou Não, vou pagar o preço, vou orar por ele Porque Deus me fez uma promessa E ali, irmão, minha mãe pagou o preço pela minha vida E eu falei, eu ser crente, esse povo maluco? Vou ser crente não, Jesus falou Vou te mostrar que tu não se manda, quem te manda sou eu Peguei HIV, fiquei nove anos com HIV E mesmo, irmão, com roupa de mulher eu ia pra igreja Sabe por que o povo hoje tá saindo de dentro da igreja? Porque de dentro da igreja, quando chega alguém Olha com o olhar torto, acha que é melhor do que o outro E eu com roupa de mulher eu ia pra igreja Porque eu tinha um temor de Deus no meu coração E um dia me convidaram pra ir em uma oração Eu com roupa de mulher eu fui Deus usou uma varona e nunca tinha me visto Ela falou, Deus manda te dizer que hoje toca no teu sangue E te cura de uma enfermidade E ali a minha família falava, vai no médico fazer o exame Pra mostrar que Deus te curou Falei, não tenho que mostrar nada pra ninguém Se Jesus falou que tá curado, pronto, acabou Quando Deus preparar eu vou E Jesus me prometeu que ia me dar uma esposa Minha esposa veio lá de Brasília Aqui pro Rio pra fazer a obra de Deus E eu quero falar pra você, irmão Sabe o que é o mal do povo hoje em dia? Quer orar, pastor, por casamento Mas quer pedir uma revelação pra Deus Aí vai ter o pastor, pastor, me ajuda a orar Porque eu tô orando por fulano Põe o teu joelho no chão Põe a vergonha na tua cara e vai orar a você Porque não, lá na sala da minha mãe A gente conversou sobre casamento A minha esposa falou Deus falou, quando o meu varão aparecer Deus vai falar comigo Jesus falou, é essa aí que é a tua E eu falei, Jesus, tô ficando maluco Deus, não é essa que tu vai casar E ali eu cheguei pra ela e falei Deus falou que tu vai casar comigo E ela, o quê? Eu falei, é Deus falou E ela, não Eu não vim aqui pro Rio, Paulo Pra arrumar marido Eu vim fazer a obra Eu falei, não sei o que que Deus vai fazer Mas Deus falou que tu vai casar comigo E aí ela já sabia do meu passado Da minha trajetória E aí, irmão Ela foi pra Brasília Ficou seis meses lá em Brasília A gente se falando só pelo WhatsApp Porque hoje tinha um crente Crente bem namorando, irmão Se tu quer saber Esse negócio de tô namorando não existe Crente ora e cata logo Porque a carne, ela não aguenta Vem ali, ela foi pra Brasília Ele chegou lá em Brasília Deus começou a usar os vasos pra ela Falou, tu vai voltar pro Rio de Janeiro Vai casar E Deus vai fazer uma obra na tua vida lá E ela veio pro Rio Gente, logo foi morar junto Nem namorou, irmão Fomos logo morar junto Deu entrada no casamento E eu falei pra Deus Foi em novembro Eu falei, Jesus Esse ano ainda eu quero casar Quando eu cheguei lá no cartório A mulher falou pra mim Tem vaga pro dia 14 E pro dia 20 de dezembro Falei, quero casar dia 20 de dezembro Vai fazer três anos agora que eu casei E Jesus falou Agora eu vou te dar um filho E esse filho vai faltar a boca de muita gente Só que irmão O povo ele é em prédio Ele tem que ver pra crer Que Jesus curou E ali a minha esposa foi no médico Fez o exame de HIV Contou a minha história pra médico Que eu já tinha tido HIV A médica falou Manda ele vir Porque talvez tu não pegou Mas a criança pegou Chegou em casa e falou Paula, a médica mandou outro ir Eu falei, eu vou Porque eu sei que vai dar negativo Porque esse Jesus falou Que me curou, tá curado E fui, irmão Fiz o exame Tem o negativo Tem os dois exames Positivo e negativo E eu quero falar pra você Nessa noite Que se um tempo Tem alguém lá Com a casa beba Com o drogado Travesti Seja lá o que for Quero te falar Não perca a esperança Sabe por que não perca a esperança? Porque a última palavra A palavra ela é de Deus O homem pode falar pra você Que não tem mais jeito Muitos falam Que eu tô na igreja Eu tô me escondendo Muitos falam Que é fogo de pára Como o povo aí no mundo Costuma falar Mas eu quero falar pra você Que quem conhece o meu O teu coração é Deus Quantos aí, irmão Que se acham melhor Do que o outro Em vez de estar aqui Numa vigília Dessa Dentro de casa Do rico Quantos tá aí Que tu falou Que ia vir pra vigília Tá uma hora por mim Mas tem capacidade De passar a noite aqui Mas amanhã Vai lá pra feira Fazer compra de manhã O povo tem medo De pandemia Mas não tem medo Da mão de Deus O povo não tá aí Não posso ir pra igreja Porque lá tem aglomeração Mas lá no mercado É esse mesmo O mercado tá cheio Tem aglomeração Mas ninguém volta em perdimento O povo tem compromisso Com tudo Com médico Com trabalho Mas com Deus Não tem E eu quero falar pra você Que Deus só tem compromisso Com aquele Que tem compromisso com ele Desde a primeira vez Que eu passei Por essas portas Quando eu cheguei aqui Que eu vinha assim O pastor Eu falei Esse é o nome de Deus É dos meus Na verdade No dia A primeira vigília Que eu vim aqui Mão Muita gente Foi embora Quando ele começou A falar a verdade Porque o povo Não gosta de ouvir a verdade O povo quer Que tu fica passando A mão na cabeça deles Mas não foi falado Aqui hoje Que tem pastor aí Que tá ganhando o mundo Mas tá perdendo a alma dele Eu quero falar pra você Nessa noite Que não adianta Tu ganhar o mundo E perder a tua alma Ganha a tua alma E a tua família Pra Jesus primeiro Depois tu vai consertar A casa do teu irmão Porque a Bíblia Ela fala Que nós temos que consertar A nossa casa primeiro Pra depois Consertar a casa do irmão Irmão Mas antes de Deus Ser consagrado Essa semana ainda O diabo Ele tentou se levantar Fofoca Porque o povo Pra falar da vida Dos outros É crente Tu não vê Não é o macumbeiro Falando mal do outro Mas o crente Fala mal do outro Feito Como se une É um sempre ajudando o outro E a igreja Se o pastor Botou aqui no segundo Sábado do mês A outra igreja Quer botar no mesmo dia Vou competir com ele Pra ver onde que vai ser melhor Se é lá Ou se é aqui Mas eu quero falar pra você Nessa noite Que ainda tem casa Que Jesus Faz presente E essa daqui É uma das poucas Porque tem igreja Que tá cheia Mas Jesus Tá lá na porta Pedindo pra entrar E o povo não deixa E a igreja Pra dar uma oportunidade Enorme Jesus Dá que palma pra Jesus Quem pode Dar glória pra Deus Quem pode Dar glória pra Deus Aleluia Jesus tá aqui Mão Vai glorificando Ao nome do Todo-Poderoso Porque Deus é fiel Amém Aleluia Vamos ouvir O pai missionário O pastor Vem cá De verde Isso Vem cá Aleluia Glória a Deus Vai dando glória Ao Senhor Jesus Aí ele é bom Viu Aleluia Salve uma igreja Pra pássia Nessa noite Aleluia Vem tá sentindo A presença De Deus Nessa noite Igreja Levanta a tua mão Aleluia Dá glória Pra Jesus Nessa noite Aleluia Porque ele tá presente Na casa Aleluia Como irmão Não encontra Em muito lugar Aleluia Que é só mel Na chupeta Aleluia Ninguém quer ouvir A verdade Aleluia Jesus Tá voltando Igreja É tempo De se consertar É tempo De tomar vergonha Para Aleluia De ter caráter De homem E de mulher De Deus Aleluia Davi Ele pegou O Senhor Mas ele Reconheceu O pecado Dele Aleluia Nós Que o Senhor Pássia Aleluia Pássia É tempo A vida E ele Mostra A sua História Enquanto Não te der Não tem De nada Não vai Ter mudança Aleluia A vida Vai Dizer Aleluia Lá Em Jeremias 18 Que o vaso Te quedrou Na mão Deu Aleluia Só por Guerra Aleluia O Senhor Que o Amor Estão Para Jeremias Poder De ter caráter O vaso Também Que o O Que Nessa Noite Tô Achando Que Deus Amado Deu Jeito Mas Não Amo Deu Manero Ele Pega O vaso Ele Quebra Primeiro Ele Amassa Depois Ele Começa A Restaurar Poder Ter Seu Vaso Novo Na Presença De Deus Deixa Deus Te Restaurar Se Encontra Na mão Do Eu Nessa Norte É Mãe De Nesse Na O Maria Tem Que Re Aleluia A Deu Capadeira A Deu Capadeira O Grande Nesse Exaltado Mas Quando Chega Na Hora Que Ele Tem De Descer Na Casa Do Ele Pedir Perdão Ele Não Quer Se Humilhar Mas Ele Quer Se Exaltado Meu Deus O Deu 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 Hora Deu 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 Hora Dua Eu te amo é o poder, a ordem da tua casa, o ano que eu trabalho, e a guarda de Deus, que ele faz o terceiro volta, a minha igreja e o tipo de vaga, oxê, que o alemão de me faz o dor, eu te amo, 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 Olha Virgínia! Porque o Luan vai estar aqui na conta! Eu vou nessa irmã! Eu vou! Aonde Deus manda aí? Aonde Deus manda eu vou! E eu tava lá na mesquita e eu falei E aí Lua, pra mim pra este alívio. Aí Lua, até mais tarde, se Deus manda aí pode enxerir eu vou! Mas se Deus manda aí pra casa eu vou! Aí Lua, quando Deus manda te toca, Lua, vai lá pra Virgínia! Vai lá para o nome Porque ela vai ter que acompanhar Na tua vida Manda as vezes Deus fala Vai para um lado e o que é para o outro Manda as vezes Deus fala Manda essa pessoa Porque eu tenho outra direção para você Mas tu quer seguir ela Tu quer seguir ela Será que eu tenho outra direção Que Deus tem para você Tem muita coisa Que atrapalha a nossa vida Aleluia, só por Deus Aleluia, hoje em dia O crente não quer ver você bem Muitos não querem ver você bem Aleluia Quer ver você lá chorando Como é que está você Ah, o Deus está chorando Ah, o Deus está batendo a minha porta Mas quando ele chega e fala E aí, mas como é que está a tua casa Como é que está tomando a tua vida Vai tudo bem Só por Deus Que o Deus está a tua vida Ainda que esteja tudo mal Mas o meu Deus Ele vai trabalhar Ele vai botar tudo no lugar Porque ela tem a tua vida Ele vai ver que tu mal Aleluia, sacrificando A tua carne Muito nessa madrugada Está lá descontando Aleluia Está pensando em um peru que vai comprar Na mesa Na roupa que vai usar no Natal O que vai comprar Ah, está preocupado com a árvore de Natal Nada compra, irmão Aleluia Estão se esquecendo Que Deus é prioridade na nossa vida Aleluia Se esquecendo Que os leitos Estão cheios De pessoas contaminadas E o povo preocupado Com a rabanada Aleluia O povo preocupado Com a roupa que vai botar bonita Para competir com o outro Aleluia Para desfilar Irmão Aleluia É tempo Aleluia Da gente humilhar Na presença de Deus Deus Ele tem o melhor Para nós sim Tem Mas nós temos que priorizar O reino Como as pessoas colocaram As pessoas do mundo Em primeiro lugar E largando a presença de Deus Largando tudo Largando a mesa de oração Largando a Aleluia A direção do grupo Nas irmãs Ai eu estou indo embora Irmão Problema Aleluia Com foda Todo lugar tem Não existe Graia perfeita Está pensando que lá o Deus Eu também não tenho Conte a confusão Mas vem lá sim Ele está lá Aleluia Tem uma amiga minha Que era espírita Ela está coletando Lá dentro Ela falou para mim Que já teve uma macabra Mas eu continuo lá E você? Aleluia De um levantzinho Com verdade Eu vou correr Para a igreja Meu Deus É a porta Aí fica pulando De igreja De igreja Aí O irmão Perguntei a tua igreja Fulano Outra semana Onde é a tua igreja Ah Eu não se clama Irmão Preto a raiz Às vezes Tu sai de um lugar Para o outro A situação vai piorar Porque às vezes O tratamento Que Deus tem Contigo É num lugar Não é no outro Aí tu vai passar À frente De uma para a igreja É por isso Que Deus tem Muita A igreja Aleluia Roupa Não sabe A igreja Mas quem é do céu Sabe se comportar E não se comporta Se Deus te chamou Para a igreja Se comportar Se coloca no teu lugar É Aleluia Roupa Aí depois Quer reclamar Minha casa Está no seu O que? Meu marido Só Jesus Meu filho Aí pergunta Por que Que o teu marido Dá sim Por que Que o meu filho Dá sim Por que Que a tua casa Dá sim A culpa Não é de Deus Não é A culpa Não é de Deus Irmão É da pessoa Que não quer Apedecer Não quer Fazer a vontade De Deus Meu esposo Está lá Ele não é totalmente Convertido Mas é uma bênção Na minha vida Se eu falar Estou indo Para a vigília Ele vai Porque ele entende Não conhece Muito bem A palavra Não Ele entende Agora Tente com essa Palavra De frente Para trás Não entende Os mistérios Do Senhor Aí depois Estivam se questionando Por tantas coisas Estão acontecendo Irmão O Deus Ele quer que nós Venhamos Ser felizes Na terra Deus não quer Que a gente Vem andar Tudo oprimido Toda batida Cabeça abaixo Muito bem Que o Senhor É um lugar Que o Senhor É uma irmã Estou oprimida Deus Deu Eu sou Jesus Mas tudo Dali vai saber Por que está Passando Diz Aí diz Que a culpa A culpa É de Deus Que Deus Botou no vento Botou na prova É porque Quando a lei Procura É porque Quando a lei Procura É porque Eu não tenho Sabedoria Não busca Sabedoria Muitos estão Buscando muita Coisa Mas não estão Buscando sabedoria Eu peço A Deus Que um dia Sabedoria Eu vou O Senhor Me dar Sabedoria Para me conduzir A minha vida Para me conduzir A minha casa Porque se eu não Tivesse sabedoria Irmão Tudo aquilo Que eu conquistei Eu vou perder Porque para conquistar Leva tempo Mas para tu perder Eu não te for A gente A gente Lutou tanto Por essa pessoa Mas às vezes Para tu perder É de um dia Para o outro Não vigia não Não fica Tu ligado não Na terra É puríssimo Que hoje Eu peço discernimento Ao Senhor Fala O Senhor É para me botar a mão É para me orar Teve um dia Eu combinei Com a irmã Aleluia Num culto Eu combinei com ela Num culto Não foi no monte Ela pegou E desde O culto Foi para o monte Quando ela chegou Lá em cima do monte Ela tinha combinado Com a amiga dela Para poder me chamar Aleluia Ela foi e ligou Para mim Dentro do culto Pensando que ela Estava dentro do culto Ela falou Missionária Que é como tu chegar Aqui no pé do monte Que a minha vida Está com a chama Aí eu falei Não posso não Não posso não Tá? Aí ela Ah, tá bom Missionária Falei Não posso não Deus que mandou ir Aleluia Tem pessoa Irmão Que quer tirar O crente como otário Ele ama tudo Aí chega Vem aqui Vem cá Vem almoçar Vem almoçar aqui em casa Chega lá No furado Faz uma oração aqui Aí está lá Todo escangalhado Está dando um monte De brecha Um monte de versagem Aí tu vai entrar Na guerra Da pessoa Do marido Aleluia Sai dela cheia de vinho Com a mazinha Então cuidado Meu Deus Quando me chama Assim para tomar um café Eu não soube Eu não soube Já vou lá Fugir Jesus Me chama Tomar um saco Estão para tomar café Tem alguma coisa estranha aí Esse negócio está estranho Aleluia Eu vou logo orar Irmão Sabe por quê Irmão Aleluia Como o crente Muita das vezes É uma bênção Ele nem lembra de você Ele nem lembra de você Tem pessoa que por enquanto Ela não vigia Nem olha para a tua cara É Meu Deus Nem olha para você Porque as vezes Já está pregando um pouquinho Está cantando um pouquinho Está achando que é melhor Que os outros Mas o que faz a diferença Na minha Dentro da vida É a nossa vida com Deus Tem muita gente Que está indo muito por aí A negócio de pregar Cantar Pular Rodar Mas não quer ver a vida Do camarada Pular é muito bom Eu gosto Adoro Sou do mistério Sou do mano Mas a minha vida Ela tem que estar ali Certa com Deus Porque irmão Se não tiver certo com Deus É leito na certa É espada É cobrança Aí a pessoa chega Ai Estou cheio de dor Está toda envergada Aí vai orar a Deus Pergunta Por que ela está toda torta Aí tu vai botar a mão Para orar Tu vai pegar a prova Dos outros Porque é muito fácil Quando o irmãozinho Está lá na prova Correr Você tem o dia Jogar a carga Em cima daquele Que está pagando o preço Eu falei Que o senhor Comigo Mas não Antes eu era Bom Ai Eu tinha que orar Correr Agora não Jesus É para mim Tu está mandando ali Você tem que falar Vai por você Ele fala Não vai por você Aleluia Porque quando a gente está lá Com a nossa guerra Vem de casa Ninguém olha por você Ninguém te dá o telefonema Ninguém liga Tu está lá Só assim lá Na tua batalha Tem que orar contigo Mas quando tu está bem Está cheio de azeite Que vão subir mortes Vão para a maca Vão para o Tinguá Vão para o Cegaronde Tem que orar contigo Para o Tinguá Para a maca Que eu estou mandando Eu só vou se comandar Mas se comandar Se comandar Eu vou sozinha Se eu não te der Eu pergunto